Lembra de mim? Estamos aqui hoje na cidade de Serro Corá. Aqui vamos contar uma história de um garoto, um garoto que tem um sonho, um garoto de superação, educado, um menino exemplar. Os pais têm muito orgulho de ter esse menino. E ele estuda aqui, nesse colégio Belmira Viana, aqui na cidade de Serro Corá. E essa história, você acompanha comigo, porque você vai se emocionar. Eu sabia que a gente veio realizar uma parte do seu sonho hoje. Eu estava um dia em Natal, recebi um telefonema da secretária de saúde aqui de Serro Corá, que fosse buscar esse menino lá no hospital. E quando eu fui pegar esse menino lá, eu encontrei já uma carinha de sorriso, um menino muito alegre. E daí que eu comecei a conversar com ele, com a mãe dele. E esse menino me passava forças, me passava segurança. Ele é corintiano, corintiano. Me disse que é corintiano doente. Mas ele me falou que tem dois sonhos. E nós vamos realizar hoje o sonho. Aquele dia você repassando força para a sua mãe, você tinha saído há pouco tempo de uma cirurgia? Tinha. O que você tem para dizer para esses meninos aqui hoje do colégio? Que foi uma honra estudar com eles e todos eles são muito legais e são todos meus amigos. Fala uma palavra aqui para a sua professora, por o que ela fez durante o ano para você. Que me ajudou muito, me fez uma pessoa muito boa e que eu só tenho graças para dar para ela. Vinícius, seus pais, sua mãe, o que ela representa para você? Vem cá. Vamos contar até ela, que ela já está aqui emocionada. Já estou muito emocionada, porque eu sei que ele é uma criança muito especial para mim. Um filho obediente, educado. É um amor de pessoa. Quando eu estou triste, a pessoa que me dá forças. Nunca... É uma criança muito feliz ele, apesar do que ele passou, mas graças a Deus. O que é que Vinícius tem hoje? É, ele tem um problema de saúde. É um cesto salivar, que é embaixo da língua. Um cesto, que ele passou um tempo sem nascer e depois ele nasce novamente. Aí estoura, aí tem que ter um acompanhamento médico. Sempre está se renovando. Estamos aqui na casa de Vinícius. Vamos ver se ele já está em casa. Lá em Natal, me falou que tinha um sonho de ser policial. Os policiais estão em uma corrença aí na cidade. Vamos aqui fora para saber se eles puderam vir e se não puderam. A gente vai ver se o seu sonho vai ser realizado agora. Mas eles vieram, Vinícius. Vamos descer aqui para a gente conversar com eles? Esse sonho está realizando. E eles vão repassar para você o que é ser um policial. Dica principal de tudo, obedecer pai e mãe. Começa aí, em casa. Pedecendo pai e mãe, você estudando, você vai conseguir seu sonho. E mais do que tudo, você é um exemplo de cidadão para a sociedade também. Em nome da loja, essa é a Emanuel Móveis. Uma loja de sucesso. Faz nove anos que a gente está no mercado aqui no nosso município. Eu trouxe aqui para o nosso amigo Vinícius uma bicicleta para realizar o sonho dele. Estou muito feliz. Você tem esse sonho dele? Tinha. Mas por que você tem esse sonho de ter uma bicicleta? Ah, porque é muito legal a gente ter uma vida boa também, se exercitando, né? Bicicleta? Você vai se exercitar? Sim, vou andar muito. Está feliz, Vinícius? Estou. Cara, agradece aí. Dá um abraço nele. Muito obrigado. A gente vai agradecer a você pela sua iniciativa, por esse grande projeto de realizar o sonho dele do menino. Muito obrigado a você e a todos. A gente agradece. Diretamente de Serro Corá, sonho realizado de um garoto, um garoto muito bom. Um garoto que está fazendo aniversário hoje. Menino muito educado, muito merecido. Os pais também amam você muito, né, Vinícius? Sim. Agradece aí. Obrigada a todos que fizeram a nossa aula. Diretamente de Serro Corá, TV Baldoa. Legenda Adriana Zanotto